Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu estaria trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Essa família é muito unida! Ahem, desculpa. É, Kimetsu no Yaiba, paródia. Lá no Voice Makers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações. Eu tô devendo aqui um vídeo pra vocês no Voice Makers. Eu acho que tem até um outro do... Parece que é uma continuação do Respondendo aí do Orochimaru. Mas primeiro, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema pra vocês verem minhas aleações e bora dar uma olhada aqui nessa paródia. Eu adoro, mano, ver essas dublagens deles, tá bom? Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa. Direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária. Vamo lá. Vem aê, seus caga e come! O rei da selva chegou! Saúdei o humano porco supremo! Pior que ela desse jeito mesmo, estouradaço. Hoje eu tava na mata, devorando o leão que eu derrotei com as minhas próprias mãos, sacas. Aí, do nada, chegou uma galera com um negócio muito esquisito, muito estranho, chamado... Celular. E me falaram sobre um negócio chamado... Chamado... Comercial. Chamino, que é um negócio que... Hã? É... É Crunchyroll. É a garota, gerina! Você passou do teste que eu tava fazendo! É isso mesmo! Esse nome é... Olha só! Existe lá... Animes. Animes! Esses desenhos japoneses que tem muita luta, muita porradaria... Muita lutaria! Chute no saco, puxão de cabelo... É o pau comendo o sol! Isso aí! Existei um montão, montão de animes! E eles falaram que você pode ver no celular! Opa! Você também pode ver na TV-lizão! Tele-lizão! TV-lizão! No porcudador! Computador! No videogame e muito mais! Videogame! Videogame! Vinha na boca, meu servo! Eles sempre tão botando anime novo, aumentando as suas opções! E tem um negócio chamado Prêmio! Que se você se inscrever, você assiste cedo! Núcio! Uma hora depois do lançamento dos desenhos lá do Japão! É tudo em primeira mão! Olha, rimou! Eu sou foda até sem querer! Muitos anime dobrados! Tudo em Full HD! Beleza! Você pode acessar com o link na descrição! Fica aí que também tem um tal de Kimetsu na Goiaba! Ouvi dizer que esse aí é bom! Você pode acessar o Prêmio 14 dias de graça! Pra ver se é bom mesmo, você só conversa! Então clica aí, senão eu te quebro na porrada! Tô te parando e eu te pego, viu? Oxi! Eu te pego! Misericórdia, mano! Vamos lá! Não, não, não! É sério, pô! Eu consigo apagar esse fogo aí com a testa, pô! Confia! Eu tô gerindo! Você já tá pêbado! Para com isso! Vamos pra casa! Senão eu vou dar um berro aqui! Não, não, não! Mano, 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 mano! Confia, capa! Você confia em nós? Consegue, pô! Até ajudo! Aqui, gasolina, pra ficar mais difícil! Oxi! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Ai, minha testa! Que isso, mano? Aí, na moral, não conheço o menor, mas já gostei dele, hein? Esses brinquinhos aí. Ó, nóis tá! Santo anjo do senhor, meu zeloso guardador! O menino acordou ainda? Levanta aí, moleque! Alguém joga água na cara dele! Eu vou, hein, 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 hein! Caraca, irmão! O céu tá azul! Ai, gente! Menino novo na área! Será que tem namorada? Ai, chotei! Ai, ai! Gente, por que tá todo mundo posando legal e fazendo carão? Ai, cala a boca aí! Pô, os deuses vão tirar foto! Pose pra foto, galera! Pose pra foto aí, vai! Tira foto aí, vai! Tirei rapidão, hein! Bora, 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 bora! Caraca, vai que ele é assim mesmo, mano! Obrigadaço! Que a gente vai se apresentar Sou o Kyoji Uruhei Goku Hashira do Fogo Nú Caraca, parece igualzinha do Cláudio Tu fecha com a família, tu fecha Tu fecha, tu fecha Se tu fecha e eu fecho, nós fecha Eu sou Tengen Ujui Hashira do Batidão, tá ligado? Comedor, comedor Só gente bonita se apresentando Quero namorar todo mundo Sou Mitsuri Karoji Hashira do Gado Não sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Vamos agradecer Eu, Giyomei Himejima Farei a oração com isso em mente Já que sou o Hashira crente Amém Hashira da brisa A cheira da brisa Quem ganhar o que perder Nem vai ganhar nem perder Vai, vai, vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Entendi a referência Você deu PT ontem e desmaiou Agora você será julgado por violar patrimônio público E também porque tem carregado uma criança dentro de uma caixa Ih, rapaz E daí Tu acha que só porque é da família que pode sequestrar? Mas que monstro Bora todo mundo pegar um pedaço de pão e quebrar ele todo Quem tá comigo? Bora Eu e quem? Quem? Quem vai descer comigo? Ei, 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 ei Cara, parece até o nublador dele mesmo, mano Igualzinho Caraca Como é que me deu? Seu pai usava brinco? Moi style Gente, eu quero saber mesmo É o que vamos fazer com o Tomioka Essa cascavel traidora Palavra só Olha o parente do Orochimaru aí Eu sou o Hashira do jogo da cobrinha Ai, ai Olha o Sashica aí, ó Não se importa com nada Isso Ai, gente Menino sério Essa seria saco Ai, ai Já vi isso em algum lugar Cholei Gente Eu só quero agradecer A Deus Porque tá todo mundo aqui reunido Eu amo todo mundo aqui, sabe? Eu considero demais Todo mundo aqui, eu adoro demais Então Eu queria agradecer primeiramente a Deus Vangerino, por que você deu uma testada na fogueira ontem? Eu... Eu não fiz isso, não Sua testa tá queimada Gente Eu fiz isso? Toma água Ah, isso é água? Aham Ah, maravilha Eu tava precisando Obrigado E soro da aceitação O quê? Toda vez que você questionar Você vai ficar tremilicado Como assim tremilicão? Ei, rapaz Nossa Exatamente Mas você não pode fazer isso Só comigo Uma bebida pra zoar personagem de anime Que sempre questiona a última coisa que foi dita A última coisa que foi dita Pior que aconteceu de verbo Olha só, bom demais Essa foi a melhor coisa que eu inventei Caraca, irmão Tem um pássaro voando ali, cara Interessante Meu, deu muito brisado mesmo, caraca Já cheguei aqui, ó De costa pra câmera Na minha camisa Tá escrito Matar em japonês Sabe como eu sei disso? Eu li a legenda Meu Deus Me dá um motivo Pra eu não passar a faca Nessa capetinha Quem você pensa Que é pra nessa Minha irmã Eu sou Saneime Shinazu Gawa Aquele que bota o zonir Pra dormir de luz acesa Usou a cara do capeta Ai, menino pescou tapa Chonei Ai, ai Esse cara tá cheiradaço O que que cê usou Antes de vir pra cá? A melhor droga de todas A merda da minha vida Agora dá licença Eu vou cancelar O CPF Dessa capetinha aqui Ô, caraca Aí, cara Tá ficando doido Tu não deveria ter feito isso Eu posso fazer o que eu quiser, parceiro Eu sou o pilar do ventão Ventão? Ventão doido aí agora Não foi isso que eu disse Mas tá ótimo assim Ventão, ventão Ventão, ventão É por isso que eu sempre invento desculpa Pra não sair com vocês Eu sabia que ele inventava desculpa Cabeçada de protagonista Ei Cabeçadora, cacete Vamos agradecer então Que ninguém se feriu Eu me feri aqui, ô, seu animal Ah, ele se feriu Então sem agradecer Não é porque ela é uma capeta Que ela é do mal Maluco Isso é o mesmo que dizer Que água não é molhada Se você ferver a água Ela para de ficar molhada Ah, entendi Então deixa eu ferver, torrimanque No fogo do inferno Que isso? Olha Agora eu vou tentar o poder de protagonista Que merda É hora do poder do fogo Que eu nunca aprendi Antes surgia em um momento conveniente De novo Aaaaaaah 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 E vou vencer o cara Que treinou a vida inteira Aaaaaaah Tu tá de sacanagem, né moleque Só por isso Eu vou esfaquear de novo A sua irmã capeta De novo, meus coitados Meus filhos Calma Papai chegou Almoço tá pronto Vamos todo mundo se acalmar Por que essa baderna toda? Pai, o garoto tá protegendo uma capeta É verdade? É, pô Se você olhar aí Mano Sacanagem Sacanagem Ai, caramba Que sacanagem, cara Que sacanagem, cara Deixa eu enxergar que Relaxa aí, papai Eu vou provar que ele é massa E vai vendo Se liga Ai, ai, ai Eita Mas você não tá provando nada Tá só furando ela Cruzes? Coitada Gente, após a festa da noite passada Ter sido um fiasco Vamos planejar a próxima Quem vai trazer o quê? Eu vou trazer as mulheres Mas você é casado Sim Eu vou trazer as minhas mulheres Tá certo Obrigado por não ter contribuído em nada, meu filho Posso trazer a proteína Cobra assada Com arroz e feijão Vocês curtem? Não Filho, ninguém aqui come isso É só o que eu posso oferecer Ok, filho Obrigado por não contribuir em nada Nada Eu posso trazer chocolate Chocolate? É, porque Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Essa foi bem sem graça Meu Deus Que bosta Olha, ele tá rindo Não, eu tô rindo porque eu tô doidão aqui mesmo E você, se você não vai trazer A graça do senhor E também faço a oração no início da janta Ai, ai Podia dizer que não ia trazer nada Eu não ia te julgar Eu vou trazer o carvão e o fogo Principalmente o fogo Eu acendo, eu cuido É só eu usar a respiração do fogo que dá pra acender de boa É, filho Mas você não faz fogo de verdade É apenas uma representação abstrata do seu ataque Quê? Como assim, pai? Como assim? Que papo é esse? Como eu não faço fogo? Eu fiz fogo várias vezes Toda vez que ataco É, eu nunca invoquei uma borboleta do nada É só o efeitozinho do anime, gente Tá dizendo que eu não faço água de verdade? É, ué Olha que eu vou te morar, hein Tá dizendo então que eu não faço música de verdade? É, parece que não, né? Música assim, mas os ataques... Pelo amor de Deus, gente Quem faz os efeitos é Deus A gente só ataca Ninguém invoca elementos de verdade Meu irmão, mano, é efeitozinho Eu só passo a faca e é isso mesmo Gente, então quer dizer que eu não faço amor? Gente, gente Ninguém aqui Invoca coisas É só animação que é boa mesmo Tá ok? Pronto? Assunto cerrado Menos eu Eu faço fogo sim E eu também Eu faço água Aí, na moral Não, a gente Tão olhando pra mim Cara de sério Cara de sério Que não se importa com nada Isso Gente, eu só quero agradecer Gente, então quer dizer que eu não faço amor? Olha essa nota Borboletinha De um dia Fazer uma nublagem Nem que fosse pra dublar Um, um, sei lá Uma pedra Coitado do Cacaxe Sabe, garoto O negão pode ser um pouco duro Às vezes Hã? Bom, é isso gente Eu vou ficando por aqui O link desse vídeo estará na descrição Se vocês quiserem mais vídeos Caso eu desporto e mais Deixa nos comentários Pra gente ver juntos Não só deles Mas também de outros canais E é isso Por favor me ajudem A bater a meta Lá no segundo canal De 10k Tá bom? E é isso É só isso que eu peço pra vocês Não custa nada E vocês vão me ajudar Para um caramba É isso Tamo junto Até a próxima E valeu Tão olhando o que? Se inscrevam logo aqui Ou vocês acham que São haters o suficiente Para não gostar do negão Querem beijar minha faca? Exatamente Alexandre Mária Tchau